Você vai ver agora que um ex-político indiano foi assassinado enquanto estava em uma entrevista ao vivo para jornalistas. Atik Hamed era escoltado por policiais, está vendo esse momento, quando três homens balearam ele e o irmão na frente das câmeras. Os responsáveis por esse crime se identificavam como jornalistas e prontamente se entregaram logo depois do atentar, está mentindo. Hamed foi condenado à prisão perpétua por causa de uma acusação de sequestro. Ao longo de duas décadas, o político e o irmão foram suspeitos de diversos assassinatos e também casos de extorsão.